Bom, Lombardi, eu vou já adiantar pra você, já já você vai se emocionar aqui no Balanço Geral. Eu? Vai. Já já você vai se emocionar aqui no Balanço Geral. Já tô te avisando antes, porque quem avisa, amigo é, tá? Ô, Fabiola, chegou a foto aí em cima da tia da Léo Áquila, pra Fabiola trazer as informações? A tia da Léo Áquila desapareceu na zona norte de São Paulo. A Fabiola recebeu aqui, quando começou o Balanço Geral de hoje, a Fabiola recebeu aqui a foto da tia da Léo Áquila. Aí está a foto de Claudete Diogo da Silva. Conta essa história pra gente. Você recebeu no WhatsApp, Fabiola? Isso, a Léo Áquila me mandou, ela disse que a tia dela, essa tia, ela é irmã do pai dela. O pai dela já morreu faz três anos, mas ela tem essa tia. E ela, a dona Claudete Diogo da Silva, ela foi vista pela última vez, próximo ao shopping Santana Parque, na zona norte aqui de São Paulo. Ela tem uns problemas de, que ela perde a memória de vez em quando. Tem lapsos. Tem, isso, uns apagões na memória. Então ela pode estar nesse momento internada em um hospital, ela pode estar neste momento na casa de alguém, alguém ajudando. Ela pode estar em algum lugar, mas nós acreditamos demais na força do jornalismo da Record. Então, vamos colocar o e-mail agora, por favor, Harry, pra se alguém viu essa senhora andando na zona norte de São Paulo. Tem o e-mail ali aparecendo, mas vamos colocar o nosso também, pra se a gente receber a informação, a gente já coloca no ar. Isso. Coloca aí, por favor, o e-mail do falecomarecor, arroba, recordtv.com.br. Fale com a Record, arroba, recordtv.com.br. A Leuá, que ela te mandou pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, pediu se a gente podia colocar pra ajudar, pra ver se acha a tia dela. E o e-mail que eles têm ali, ó, é pati.eugenio70.com.br. E tem o número de celular também. Olha, sem trotes, por favor, sem trotes, por favor. Claudete Diogo da Silva desapareceu na zona norte de São Paulo no dia 1º de março. Hoje é dia 6, não é isso, Cidão? Dia 6. Olha, ela foi vista pela última vez, próximo ao Shopping Santana Parque. Então, vamos ajudar. Eu acredito que até o final do programa a gente deve ter alguma novidade, tá bom? Tomara, tomara. Isso aí.